Gente, o Liquida Paineiras está imperdível! Está assim de promoções, até 60% de desconto! Venha para uma experiência totalmente diferente de compras! Olha só que loja maravilhosa! Essa é a Esfilata. Camilla Klein, Tigresse, Fillet e Espesato com 50% de desconto! Gente, quando eu saio para as compras, este é um dos momentos que eu mais gosto. Durante o Liquida Paineiras, aqui na Mr. Chenney, tem promoção de Cooks e o Cinnamon, esta delícia, sai de R$15,50 por apenas R$10,00! Aqui na Tabacaria Monte Rei, os itens de decoração estão com até 60% de desconto! Olha só esse índio guerreiro, que sai de R$740,00 por R$296,00! A Latam Travel também está no Liquida Paineiras, mas sei, ó, sete noites, tudo incluso, por R$10,00 de R$225,00! Liquida Paineiras, de 18 a 28 de janeiro, no Paineiras Shopping, na Avenida 9 de Julho, em Jundiaí!